Daí inspirou a primeira música que a gente fez, dá mais um pouquinho o Mike Domingo, por favor, quem tá sem nós lá? Mas sabe o que ficou da hora? Quando a gente gravou que eu achei aquele sample lá, tá ligado? Aí! Aquela versão de mil e anos, cê lembra? Gravamos lá no PG quando o outro ainda tava com nós? Da Zona Norte até o Brooklyn pra gravar, hein? Mas eu acho que ficava da hora quando a gente cantava nessa daqui, tá ligado? Primeira vez na Furnage, quem tava? Olha, olha! Mas eu gosto muito mais de cantar nessa outra aqui, ó Quem ouviu nessa aqui, ó? Essa aí tem até nas colecânia, Black Mas sabe o que é mais da hora? A gente cantar em cima dessa daqui, ó Vai dar mão pra cima, hein? Bom dia! Acorda o vagabundo, vai levantando a cama, vai daí Traga o mato, o guaraná e o laçaí Pra quem? Fortalecendo a energia, já vai pra esse bom dia, eu sei que vai ver Hoje tem show e tem que ser Melhor que o seu passado, vem e sai Pega a mochila, tão atrasado, não demora, tudo bem Não esquece o lock name A BQF tem, a BQF tem Foi escutado o busão, daqui a 10 ação, tudo no fim Já mais de meio dia, tomarei Com aquela mina ligar, vejo pra alguém avisar E mais tarde eu vou falar, naquele mesmo lugar E sempre O dia tá da hora, a noite vai ter quente, a pista vai tá cheia pra ouvir Levou o tempo, o camão já contou, já ligou Pra avisar, que ele já fez o beat, e se a gente vai pra lá Vai levantar, que o dia tá da hora lá fora Paramba, logo agora que o sonho tava bom Tá bom Joga uma água no rosto, tu no rosto, fui da dor E volta atrás, que não sou É letra, que ele vai feita pra começar Pega o chão, vou me deixe o ZD Rola, é bom ligar pro hit, chai A melhor ouvir de pra, na hora que ele chegar A moça é sumaria, pra avaliar Meio litro de leite, monte a palatis Pra ficar pronto pro combate Esse dia bom, tem ensaio No showzinho mais tarde, na madrugada Tem balada mulherada e curtir o som Liga, MPG, desliga o rádio, bota o fone É só querer fazer um hit, logo eu toco o telefone Alô, vai chegar, ativo Claro que eu vou, vou desligar o hit, chegou Balão, não demora, não tem problema Precisa caçar muito pé contra a alegria Ela sempre está escondida nas coisas do dia a dia Demorou, bom dia pra você Só acordar com pé direito E fazer tudo direito Quem agiliza seu bom dia do seu jeito Demorou, bom dia pra você Espera aí, vou atender E aí, como é que tá? Fiz um instrumental pra aquela música lá Bota o fone, escuta aí, eu não sei se você vai gostar Onde? Deixa eu ver Muito louco, queijão É mesmo? Esse é um daqueles que se ouve da inspiração Imagina no salão Todo mundo balançando o pescoço de um lado pro outro E levantando a mão Ah é, demorou, vamos escrever, vamos arrumar Depois eu gravo no CD pra você E o ensaio vai ter um... Vai rolar já já Então coloca o CD do meu nação Que tem estantes lá Pra gente já sair inspirado Hoje a casa vai cair Porque o show vai tá lotado Sem problema A gente já sabe o que fazer Quando soltar o beat nem precisa dizer Porque se eu tô com o microfone Tudo no meu nome Se eu tiver empolgado vai ter que mandar descer Tem que representar, arregaçar, mostrar Para onde eu tô aqui te fazer A joia rara tem do bom gosto que não se discute Trope balanço que perceba e escute Sua opinião ou seu próprio prazer É só chamar, logo vou cantar Junto com o bloco E demorou pra fazer Várias vezes eu falei que me lembrava o Farsight E que pare no E Esse foda eu tenho Mas toma aí Se for pra falar disso A gente não sai mais aqui Vamos pensar e fazer o melhor Tio, mas a gente puder o dia Começou bem Agora seja como Deus quiser Como Deus quiser E aí? Como Deus quiser Como Deus quiser Não precisa gastar muito pra comprar alegria Elas vezes tá escondida nas coisas O dia a dia demorou Bom dia pra você Se eu acordar com o pé direito Fazendo tudo direito Nem agiliza seu bom dia O seu jeito demorou Bom dia pra você Bom dia pra você Pra você Pra você Pra você Aí é o seguinte Às vezes é fora ser velho Tá ligado? Os novos negros